Bom dia, bom dia, bom dia, oitavo ano. Nós estamos aí para finalizar hoje o capítulo 11, o restante da correção da página 39 e caderno de atividade. Já corrigi e joguei as notas de cirurgia no trabalho sobre a pesquisa sobre o Barão de Mauá. Só perdeu o meio pontinho quem não mandou a referência. Foram muitos que esqueceram a referência. Fizeram a pesquisa fácil, tranquilo, mandei transformar a pesquisa em texto. Teve gente que mandou biografia, não foi bem isso que eu pedi, mas lá na biografia fala sobre o que ele fez, deixou de fazer o conflito com o Dal Pedro. Então, beleza, foi então. Mas a questão da referência, eu fiz o texto, o modelo dele lá, não pedia capa, não pedia contra capa. Teve gente que mandou capa e contra capa e esqueceu de mandar a referência. Aí perdeu meio pontinho. Mas fora isso, foi uma pesquisa boa, a gente vai tentar falar sobre ele hoje. Mas ficou na semana passada, a página 39, a questão número 2, que era para ter sido feita, só que não deu tempo, porque as respostas eram muito grandes. Eu lembro que nós começamos a discutir a número 2, só que do ato do Enem nós paramos por aí. Nós não chegamos a falar sobre ela, literalmente, ok? Quem pode ler para a gente, fazendo favor? Não, eu estava lá no negócio, não pedi capa, eu pedi referência. Então, eu pedi sim, Juiz. Maria, lê para a gente, fazendo favor, número 2, questão do Enem. Ok, está me ouvindo? Estou, perfeito, obrigado. Tá. Enem. Com a lei de terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de... Eu marquei a letra C, concentração fundiária. Correto. A número 2 é, literalmente, a letra C, concentração fundiária. O que foi a lei de terras, galera? A lei de terras foi feita em 1850 para proibir o acesso à terra dos escravizados que viriam a ser libertados, já estavam sendo libertados, porque o sistema de escravizados já estava entrando em crise. Vai dependeria 38 anos, mas o número de escravizados já era muito grande. O número de imigrantes estava aumentando para substituir essa mão de obra. Então, a lei de terras, ela foi criada, na verdade, para você reparlamentar as terras. O que aconteceu? Muitos senhores latifundiários, ricos e poderosos, começaram a ceguear por juízes, conseguiram fraudar documentos e conseguiram as escrituras. Conseguiram as escrituras. Literalmente. E a população, de repente, criou uma pessoa que era dono da terra há 50, 20, 30, 40 anos, perdendo a população por dia. Qual era a ideia? Diminuir o acesso à terra das pessoas mais pobres. Principalmente, os escravos que estavam libertos e os imigrantes, que só poderiam conseguir terras depois de três anos de chegada aqui da região. Olha só que legal. Então, isso, na verdade, foi feito para diminuir o acesso à terra. Ou seja, concentrou a terra na mão de pessoas ricas e poderosas, grandes latifundiários, que fraudavam, muitas vezes, documentos para conseguir as escrituras, com apoio dos juízes. Essa que é a verdade. É a lei de terras no Brasil. Ok? Aí vem a questão número 3. A questão número 3, eu vou falar sobre ela, porque, na verdade, são tabelas para ser analisadas. É mais matemática do que história, gente. Eu me sinto um colega e, juntos, analiso as tabelas em seguida. Primeira tabela. Valor do trabalho escravo no Brasil. Valor do trabalho escravo no Brasil. Preços médios em mil réis. Em 1885, 375, o pessoal está entrando aí. Valia 375 mil réis. Depois, 359, uma média de 367. Em 1845, era 384. Passou para 371, com a média de 378 mil réis, o preço de um escravo. Depois, em 1855, passou para 1.075 réis. Depois, 587 réis. 1.000 réis. 966 de média. Depois, em 1865, era 972 os homens. Oh, que coisa, ficou mais barato. E a mulher passou para 1.145. Qual foi a média do preço de escravo no réis? 1.059. Depois, em 1865, olha só, hein? Já caminhando para o final da escravidão. O preço do escravo no homem era de 1.286. Depois, passou para 1.106. E ficou uma média de 1.181 réis. Depois, imigração para o Brasil. Decembros. O que é decembros? É o período de 10 anos que eles analisavam. De 1.850 a 59, o número de imigrantes entrados no Brasil, 108.045. Para São Paulo, 6.310. Depois, 1.860 a 69. 106 mil imigrantes, 106,87 mil imigrantes. Quantos que foram para São Paulo? 1.681. Depois, 1.870 a 79. 203.961 imigrantes entraram no Brasil. 11.730 foram para São Paulo. Depois, de 1.880 a 89. Aí já é o final do mês, a gente não entrou nessa matéria ainda. É o final ali do segundo minário, o início da república, que é o próximo capítulo. É a crise do segundo minário. Entraram 453.788 imigrantes, sendo 183.349 para São Paulo. Ou seja, 40% dos imigrantes foram para São Paulo. Eu não sei se vocês repararam, mas à medida que o preço do escravo aumentava, a quantidade de imigrantes também aumentava. Por quê, professor? Proibição do tráfico negreiro, 1850. Ali, o exemplo de Queiroz, que veio lá corroborar o Bill Aberdin, que era dos ingleses, que proibiu o tráfico atlântico. Ok? É isso que você tinha que ter lembrado. Então, conforme a análise da tabela, e com várias coisas que já estudaram sobre as transformações do corpo do segundo minário, respondo às questões seguidas. De acordo com a tabela 1. 1. O que acontecia com valores praticados conforme se aproximava o final do século? Galera, se o tráfico negreiro foi proibido, não entrava mais escravo no Brasil. Lei da oferta e da procura. Se eu tenho muito escravo, o preço diminui. Se eu tenho pouco escravo, o preço aumenta. Com a lei, o exemplo de Queiroz, o que aconteceu? A proibição do tráfico negreiro não é que não havia tráfico ainda, mas era muito perigoso. O preço do escravo disparou. O tráfico interprovincial é que abastecia a região produtora de café, que era o centro do sul. Vinha escravo do norte, nordeste, das lavouras que estavam em crise lá, pra entrar onde? Na região do centro-sul, pra trabalhar. E o preço dele disparou. Entenderam a ideia? Lei da oferta e da procura. Diminuiu o número de escravos, aumenta o preço. Então, na verdade, essa aí é a mais fácil. Era só analisar a primeira tabela. O preço do escravo disparou, chegando a valer 1.256 reais. Ok? 1.000 reais. 2. O que explica essa variação no valor do trabalho escravo? A proibição do tráfico de escravizados, o Bilalberdin, primeiro, que é a proibição inglesa, e a lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu ali o tráfico negreiro, a entrada de escravos no Brasil. Isso fez com que o tráfico interprovincial abastecesse a região centro-sul com escravizados no Nordeste. E o peso dele dispara. É a lei da oferta e da procura. É o que eu acabei de falar. Entenderam a ideia? Dúvidas? Quem não entendeu essa, me fala agora. Sim ou não? Sim ou não? Professor, aonde começa isso tudo? Aonde vai começar isso tudo? O que aumenta o valor, a taxa, os impostos de produtos estrangeiros. Em detalhação, a Inglaterra baixa o Bilalberdin, em 1845, que proíbe o tráfico de escravizados. O principal alvo era o Brasil. Para fazer ali um meio campo para evitar conflito com os ingleses, o Brasil baixou a lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibiu o tráfico negreiro no Brasil. E automaticamente aumentou o valor interno, aumentou o valor interno dentro do Brasil descravizado, que vinha do norte, nordeste e para a região do sul. Ok? Letra B. De que forma as mudanças retratadas, os números da tabela 1 e 2 se relacionam... De que forma as mudanças retratadas pelos números da tabela 1 se relacionam com os números da tabela 2? Gente, era para você fazer uma comparação, explicar o que estava acontecendo no Brasil. Com a diminuição do tráfico negreiro e o aumento do valor no Brasil, houve a necessidade de suprir a mão de obra que estava diminuindo. Vírgula. Assim começou a imigração dos europeus. Para as fazendas de café em São Paulo. Vírgula. Pois a abolição era questão de tempo. Então, qual é a análise que você faz? Começou a faltar mão de obra, mesmo com o tráfico interprovincial. Foi necessário buscar a mão de obra imigrante na Europa. É aí que começa a onda de imigração no Brasil. A ideia era substituir a mão de obra escrava. E, principalmente, foi direcionada para as fazendas de café, que eram as grandes produtoras ali da atividade econômica mais rentável da época. E aonde ficavam essas fazendas? Na região entre Rio, São Paulo e São Paulo. Então, para onde foi a maior parte dos imigrantes? Para a região de São Paulo. Depois vai se espalhar para o Brasil todo. Região Sul, vai vir aqui para Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E, à medida que vai aumentando, eles vão destinando imigrantes para todas as regiões. Mas o mercado principal era onde? Era justamente São Paulo. Maior produtor de café da época, né, gente? Com certeza. Vai para o Paraíba e oeste paulista. Tranquilo? Letra C. O que explica o grande aumento do número de imigrantes que dirigiam para as províncias de São Paulo até 1980? Gente, acabei de falar. Por quê? Aonde demandava mais mão de obra, aonde era necessário suprir, aonde a caência era maior ali, que ia afetar principalmente a questão da ebulição, era os grandes latifundiados de café, que precisavam substituir a mão de obra escrava pela mão de obra imigrante, livre e assalariada. Por isso que lá vai se receber as primeiras levas e a maior quantidade de imigrantes. Ok? Professor, mas aí tem outras coisas, tipo, o contrato de parceria. Era bom para todo mundo? Não. Deu errado, porque os senhores endividavam as famílias, eles nunca conseguiam pagar a dívida. Outra coisa, eles também maltratavam os imigrantes. Já falei isso com vocês, maltratavam os imigrantes. Teve imigrantes que abandonou as fazendas, foi para a cidade, buscar a melhor oportunidade. Deu tão errado no início que o governo brasileiro depois assumiu a imigração. Pagava passagem, hospedagem, alimentação e um salário. E aí a imigração começou a dar certo. Ok? Depois de 1950, 1960, mais ou menos. No início, os senhores traziam as pessoas direto lá da Europa, da Itália, principalmente a Estadunquise, a Alemanha. E eles endividavam essa família para passagem, alimentação, tudo. E a dívida nunca era paga. Vinha os maus tratos. Muitas famílias se arrependeram no início. Depois que a imigração, quando o governo brasileiro, o segundo reinado, o governo de Dom Pedro assume, é que começa a dar certo. Ok? Dúvidas? Sim, não? Dúvidas? Porque senão eu vou passar para o caderno de atividade. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Podemos passar para o caderno de atividade? Já copiaram? Caderno de atividade, página 16. Estou abrindo aqui, eu vou compartilhar com vocês. Hoje, no que realmente o positivo está bom, chega a dar medo. Vamos lá, vamos lá embaixo. Opa, acertei. Vamos lá. Caderno de atividade, capítulo 11, segundo reinado. Galera, por favor, olhem essas imagens aí. Essa aí está representando o Dom Pedro em três fases da vida. Criança, quando o pai dele deixou ele aqui. Aqui é quando ele era, antes de se transformar em príncipe urgente, com 12 anos. Aqui era Dom Pedro, com 25 anos, era a moda da época. Se o pessoal acha que barba hoje é moda, vai achando. Aqui, o pessoal já usava barba naquela época e era muito comum. E aqui, Dom Pedro, com 46 anos de idade, em 1880, faltava nove anos para ele ser deposto no próximo capítulo, que é a crise do segundo reinado. Professor, por que a gente não tem imagem, a gente confunde o pai dele, Dom Pedro I, com ele? Porque Dom Pedro I morreu, em 1864, morreu novo. Mas Dom Pedro II, ele viveu bastante, ele morreu velho. Ok? Então, não confunda essas imagens. E já tinha fotografia na época, aqui, essa aqui é uma fotografia, a última imagem, já tinha fotografia. Então, vamos lá, resumo. qual era os partidos do segundo reinado? Liberal e conservador. Por que Dom Pedro tinha ali preferência? Partido conservador, que era centralista e concentrava todos os poderes na mão dele. A primeira eleição, a eleição do cacete, aquela eleição de violência, quem ganhou foi o gabinete liberal. Ganhou, mas não levou, porque depois o poder moderador vai alterar o gabinete. Aqui está o parlamentarismo às aversas. Galera, isso aqui é muito legal. Está explicando como é que funcionava o parlamentarismo, que foi feito em 1847, para tentar frear os conflitos entre liberais e conservadores. Essa que é a verdade. Então, ele está explicando aqui que o gabinete era formulado pelo imperador, que nomeava ali o presidente, como se fosse o primeiro-ministro chefe do gabinete, nomeava os outros ministros. Depois, eram convocadas as eleições e o imperador ratificava ali as eleições de acordo com o partido que já estava no poder. Como é que você garantia isso? Fraudando as eleições. Eu já expliquei isso. Por isso que o nome é parlamentarismo às aversas. É totalmente o contrário do parlamentarismo, por exemplo, da Inglaterra. Ok? Que primeiro tem eleição e depois você nomeia o primeiro-ministro. Depois a gente fala da Revolução Praieira, dos liberais que se revoltaram lá em Pernambuco contra a interferência de D. Pedro, contra a pobreza, o abandono. Nós vimos que não deu certo, mas trouxeram as primeiras ideias socialistas com o Manifesto do Povo. A economia, a economia do Brasil estava patinando nessa época. O algodão, o açúcar, o minério, que já estava em crise há muito tempo, o charque, a carne salgada, não sou concorrente estrangeira, e o café despontou como um grande produto de exportação. Aí está mostrando aí a galera trabalhando justamente no sacamento do café, que eles colocavam sacos para transportá-los. Não sei se alguém já viu aqui no interior. Eles colocam lá em sacos, depois às vezes até estorrifados, e eles mandavam para fora do país nos navios. Ok? Eu lembro que o trabalho era escravo, até 1838 o trabalho era praticamente escravo. A industrialização, é aí que entra a última hora, que a gente vai tentar falar hoje. Eu separei um trechinho do filme dele. Tarifa Alves Brancos, que aumentou o imposto sobre produtos estrangeiros, para diminuir a importação da Inglaterra. Isso vai dar certo, professor? Vai, vai gerar um surto de industrialização dentro do país. É aí que surge o Barão de Mauá. Entendeu? Ele vai ser o primeiro industrial, banqueiro, visionário brasileiro. E vai terminar mal, né? Depois, a tarifa Alves Brancos vai gerar um conflito com a Inglaterra, que depois vai baixar o bilbo ao Berdim. E é aí que começam os problemas com o Brasil no tráfico negreiro. O Brasil sempre postergava o fim da escravidão. E os ingleses ficavam ali aceitando, porque eles mandavam um produto para a gente. Mas agora, com o protecionismo, eles vão querer acabar com o tráfico negreiro, e o principal alvo era o Brasil. Vem a lei, o Zé Lidiqueiroz de 1950, que nós falamos agora, gera escassez de mão de obra, o início da imigração, para onde? Para as lavouras de café na região de São Paulo, ok? E o dinheiro do café não é direcionado totalmente, somente para as fazendas, vai gerar um surto de industrialização, diversificação econômica, vai se modernizar cidades, investir em extrato de ferro, vai se fazer novos portos, navio a vapor, vai se investir nas cidades, no saneamento básico. Então, vai haver surgimento de bancos financeiros, tipo o Barão de Mauá, que você fez a pesquisa. E isso vai incentivar a modernização, brasileira, lenta, lenta, ok? Então, nós vamos para a questão número 1. Quem pode ler a questão 1, para a gente, fazendo favor? Página 19. É um complete, é facinho. Maria, você pode ler para a gente, Luís? Eu, posso sim. Obrigado. A respeito do contexto histórico do início do segundo reinado, complete o texto com as palavras do quadro abaixo. Violência, centralização, maioridade, liberal, cacete, política, conservador, deputados. Pode-se ler com as respostas, já? O governo de Dom Pedro II iniciou-se com o golpe da maioridade, movimento apoiado pelo Partido Liberal, opositor do Partido Conservador, e contrário à centralização do poder. Após assumir o cargo, o imperador convocou eleições para os membros da Câmara dos Deputados. As eleições de 1840, chamadas de eleições do cacete, foram responsáveis por instaurar uma grave crise política marcada pela violência e pela intolerância entre liberais e conservadores. Obrigado, Maria. Então, vamos lá. A primeira fase do primeiro reinado é justamente com o golpe da maioridade, que antecipa a idade que o Dom Pedro deveria assumir. Com 18, 21 anos, anteciparam para 14. Só que, por que o nome é golpe? Professor, mas não foi os liberais que estavam no poder que deram golpe? Era progressista e regressista, né? Foi. Mas, olha só, eles não tiveram tempo de alterar a Constituição. Eles não levaram para votação para a Câmara dos Deputados, de repente. Então, o que vai acontecer? Eles alteram a Constituição sem consultar absolutamente ninguém. Qual era a ideia disso? Era evitar as guerras separatistas que estavam devastando o Brasil. Evitar ali, justamente, as revoltas regenciais que estavam se espalhando para o país todo. Então, o Dom Pedro era um fator de unidade. Ele voltaria a ser respeitado. Ele voltaria a ser o poder moderador. Moderador. Olha o que estava por trás dessa número um. Puxa, Zetinho, coloca. Por trás disso tudo, estava ali a volta do poder moderador, da monarquia centralista. A monarquia absolutista. Então, o golpe da maioridade que aconteceu foi um golpe que, na verdade, foi até um consenso. Porque, se você acha que os conservadores não sabiam, eles sabiam. Mas eles não fizeram nada porque eles também concordavam com esse golpe. E depois que o Dom Pedro assumiu o poder, os liberais acharam que ia ter o quê? Apoio de Dom Pedro para governar. E foi exatamente o contrário. Eles estavam redondamente enganados. Veio as famosas eleições do cacete em Muitas 40, aonde houve fraude dos dois lados, violência, intimidação. E quem fraudou mais e melhor ganhou. E chuta quem foi? Foi os liberais que estavam no poder. Mas Dom Pedro tinha preferência pelo gabinete conservador. O conservador queria que ele governasse com o poder moderador. E somente ele estava no poder ali. E havia preferência. No entanto, quem governou mais foi os conservadores. Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar o poder moderador. Ele vai acusar os liberais de fraude como se os conservadores não tivessem feito a mesma coisa. E vai trocar o gabinete liberal pelo conservador. Isso vai dar origem à revolta liberal de 1942, que vai ter violência em São Paulo e Minas Gerais, mas não vai levar para lugar nenhum. Então, esse texto é eleição do cacete e o início do segundo linado, que já começou errado. Já começou errado. Ok? Então, fica. Maioridade, liberal, conservador, centralização, deputados, cacete, política e violência. Tranquilo? Dois. Observe essa imagem. A imagem não está lá muito nítida. Não vou tentar traduzir para vocês o que está do lado. Está um cara no bazar e, se você olhar bem, atrás dele tem umas espadas. E, atrás das espadas, parecem até umas armas de fogo. Os mosquetes. Os mosquetes. Aqui no cantinho, do lado dele, direito. Olha na imagem. Parece os mosquetes. Do outro lado, embaixo dele, está escrito cédulas, prévias, cédulas, branco, cédulas, cascudas. E a que fica em primeiro plano, não dá para ele. E está, todas, está como se estivesse com preço. 320, que era em mil reis, né? 80, em branco. Professor, o que essa imagem está mostrando? Galera, é uma charge de 1840. Essa charge, na verdade, ela está ironizando as eleições do Brasil. Professor, a gente tem mania de achar que a história do Brasil se resume a grandes nomes. Na verdade, essa charge está ironizando, na verdade, não é nem o perdô. Está ironizando a elite brasileira. Por quê, professor? Se você analisar bem essa imagem, você está vendo que tem um bazar eleitoral. O que é o bazar eleitoral? É o bazar onde você compra a eleição. Entendeu a ideia? É o bazar onde você compra a eleição. E não se fia, quer dizer que você não pode ali pagar depois. Você não pode comprar fiado. Entendeu a ideia? Você paga pela eleição, você é eleito, e ali você não pode pagar depois. Essa que é a ideia. Você pode comprar cédula em branco. Você pode comprar cédula cascuda, que eu acho que é a cédula preenchida. Você pode comprar cédula pijaminha com as prévias. Ou seja, eles estão ironizando o uso da fraude e da violência. Por que tem violência, professor? Porque atrás dele ele também vende espadas. Ele vende os mosquetes. Então, quer dizer que a fraude, se der errado, você pode apelar para quê, professor? Você pode apelar para a violência. Então, isso é uma grande ironia sobre as eleições do Brasil. Ah, professor, mas eu ouço falar do pessoal, compra voto. Agora está chegando as eleições, né? Compra voto, troca favor, troca por emprego, por tentadura, troca por cesta básica. O cara adesiva o carro, odeia lá o candidato, mas adesiva o carro para ganhar um tanque de gasolina. Não é? Acontece isso. Professor, é de hoje? Não, não é de hoje essa prática da política brasileira. Não é de hoje. É muito antiga. História não é só passado. Também é presente. Você acha que essa ideia do brasileiro de desprezar as eleições e não dar valor ao voto é de hoje? Não é. Porque antigamente o brasileiro era tratado como gado. O brasileiro era tratado, a gente já vê isso depois, era manipulado, literalmente, por esses colonéis que surgiram, pela violência dos partidos. E lembrando que não era a maioria das pessoas que votavam. Quem estava votando aqui era branco, alfabetizado, não votava mulher, não votava mestizo, não votava pobre, branco pobre, não votava escravo. Então, não votava, se não me engano, parte dos militares. Então, se fosse excluir boa parte da população. E ainda assim acontecia ameaça, fraude e violência. E é isso que essa charge está mostrando. E não é de hoje, galera. Isso me fez lembrar há pouco tempo atrás que o vereador estava lá, não sei se é em Goiás, estava ali no celular ao vivo uma obra que estava sendo feita lá pelo prefeito. O irmão dele, que era secretário, falou que ele matou ele. Não, não é de hoje que tem violência no Brasil. Vai pipocar um monte de vereador, de gente sendo ameaçada, que é candidato, dependendo do local. Só mudou a prática, só mudou a época. Mas, infelizmente, essa coisa ainda é recorrente no Brasil. O uso da violência, da fraude, da intimidação, da ameaça, não é de hoje, galera. Infelizmente. Aí vem a questão, embaixo. Com base na imagem e seus estudos, analisa afirmativas a seguir. 1. As armas atrás das caixas de cédulas satirizam a violência entre liberais e conservadores nas chamadas eleições do cacete. 2. A caixa de cédulas representa a compra e a falsificação de votos nas eleições de 1940. 3. A frase não se fia, na parte superior da imagem, demonstra que o processo de votação não era confiável. É. Fiar também tem o sentido de ser verdade ou não. Aí vem a questão. De acordo com a análise das afirmativas, há sinal de alternativa correta. Qual é a alternativa que é correta dessa questão? Escreve para mim, chefe. A, B, C, D, E. Qual é a última opção correta que completa todas? Boa, Caio. A, 2, é a letra A. Todas as opções estão corretas. Todas as opções estão corretas. Ou seja, houve fraude, houve violência e houve também ali, vão dizer, a não confiança no processo eleitoral. Isso não é de hoje, tá? Isso não é de hoje. Infelizmente. Então, A, 2, é a letra A. Página 20. Caio, você pode ler A3, o texto da A3, fazendo um favor, na página 20? Gritou muito final de semana, a voz dele tá rouca. Quem pode ajudar o professor aí? Eu só pedi amarelo, isso eu caio. Caio não pode que tá rouca. Quem pode fazer esse obsegue do favor maravilhoso para o seu professor não precisar ler tudo o texto? Quem pode ler para a gente, fazendo um favor? Cristiano, você pode ler para a gente? Júlio se ofereceu. Ah, tá gripado, Caio? Cuidado, hein? Repouso, hein? Qualquer coisa, hein? Fechou. Júlio, lê para a gente, então, fazendo um favor. Bom dia. Bom dia, Júlio. Leia o trecho de texto a seguir. A Revolução Liberal de 1842 em São Paulo e Minas Gerais, liderada por Teófilo Ottoni e o Padre Feijó, foi dura e legitimamente sufocada. O radicalismo da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul foi finalmente reprimido em 1845. Em 1848, a Revolução Praia em Pernambuco foi pacificada e fechou-se. Assim, definitivamente, o turbulento período regencial. O sábio imperador, apesar de 1842, exigindo deles mais tolerância e amor ao Brasil. O parlamentarismo copiado da Inglaterra deu ao país um largo período de tranquilidade. O imperador estabeleceu uma política de alternância dos partidos no governo e a nossa vida política passou do partidarismo à conciliação, da intransigência à tolerância. Obrigado, Júlio. Olha só, galera. Esse texto aí é um grande resumo do que aconteceu entre a eleição do cacete e o parlamentarismo às avessas. Por quê, professor? Ele está falando que o parlamentarismo às avessas veio para tentar substituir a alternância de poder que estava desgastando o Dom Pedro. Ou seja, uma hora, um que estava no poder. O Partido Liberal acusava o conservador ali de golpe e daqui a pouco o conservador ia para o poder e aí o liberal acusava o outro e era uma boideira. Era toda hora. Não aconteceu só fraude, não aconteceu só violência nas eleições de 1940. Mas 1940 foi uma coisa generalizada. Mas você encontra eleições de 1941, ali o Jornal do Espírito Santo, da época da província, o Partido Liberal, que a imposição estava fora do governo, abusando os conservadores de tentar dar um golpe, de fraudar a eleição. E era uma coisa constante na política brasileira. E isso trazia uma revolta no partido que sempre estava fora. Aconteceu a Revolução Liberal de 1842. Já o nome já fala que é liberal. Aonde? São Paulo e Minas Gerais, onde havia muitos liberais progressistas. Essa revolta não vai dar em absolutamente nada, só vai servir para manchar o nome dos liberais como revoltosos. E dar razão a D. Pedro de preferir sempre o partido conservador no poder. A verdade é que quando os dois partidos chegavam lá para montar o gabinete, gente, não adiantava ser liberal só na palavra. A verdade é que os liberais viravam paz e conservadores. Eles não mudaram absolutamente nada. Nós já vimos isso. A disputa era para ficar próximo a D. Pedro, para ter os favores, para ter ali o dinheiro dos investimentos na mão dessa galera. Ninguém queria mudar absolutamente nada para o povo brasileiro, para os mais pobres e necessitados. Essa que é a verdade. E lembra disso. Essa que é a verdade. Eles brigavam entre eles. Eles eram elites. Essa que é a verdade. Então, para acabar com essa estabilidade, veio o parlamentarismo. Que foi o parlamento da Inglaterra. Mas aqui no Brasil, como sempre é diferente, eles fizeram parlamentarismo às avessas. Você montava o gabinete, o D. Pedro, ele tinha escolhido o presidente do gabinete. O presidente do gabinete, liberal, conservador, nomeava os ministros. Então, como se fazia as eleições. Olha só que maravilha. Como é que você garante que as eleições vão ser ali de acordo com o gabinete que você montou, D. Pedro, liberal, conservador? Você simplesmente fraude as eleições. É aí que tem constantemente violência. Tem ali fraude. Ok? É isso que acontece. Camille, seu confronto está vendo toda hora. Você quer ler? Vou perguntar. Então, vamos lá. Era para marcar a VOF. Eu vou ler as questões, as repostas aí. Se você tiver alguma dúvida, me fala. A primeira. O parlamentarismo brasileiro copiou o parlamentarismo inglês em todas as suas instâncias. Falso. Depois. Algumas lutas separatísticas originárias do perigo religião se estenderam até o segundo minário. Uma se estendeu. Quem foi? A Revolução Paul Pilha. Então, não caia nessa pegadinha. Todas se encerraram na maioria, 90%, 99% se encerraram até o golpe da humanidade. Quem é que continua lutando durante cinco anos? A Revolução Paul Pilha. Ok? Então, eles passaram da regiência para o segundo minário. Terceira. As medidas tomadas por D. Pedro II em relação à Revolução Praia não foram eficazes no apazenvolamento dos conflitos entre conservadores e liberais. Isso é falso. Porque depois ele vai voltar ao gabinete misto. Mas tudo bem. O Império não conseguiu conter a Revolução Liberal de 1442. Para tudo. Já está errada. Conteve, sim, com violência, com uso de força. E depois os liberais ficaram mal vistos ainda como revoltosos até a final da República. Então, logo essa premia aí, já está errada. depois, a política de ordenança adotada por D. Pedro II não eliminou a desavença entre liberais e conservadores. Porém, garantiu maior estabilidade política. Verdadeiro. Olha só o que devera. O poder moderador começou revezando os partidos. Não deu certo. Deu a revolta liberal. Depois, foram parlamentarismas avanças. Deu certo? Não deu certo. O que D. Pedro fez para acalmar liberais e conservadoras? Gabinete misto. Essa que é a última. Gabinete misto. Colocava um pouquinho de conservador, um pouquinho de liberal e beleza. Eles ficavam ali dividindo os recursos. Maravilhoso. É isso que vai fazer D. Pedro ficar no poder até dia 15 de novembro de 1889 com a famosa proclamação da República. A número 3 fica FVFFV. 4. Assinar a alternativa que apresenta uma diferença entre o parlamentarismo brasileiro e o parlamentarismo inglês. A. A figura descentralizadora do poder moderador. O poder moderador é absolutismo. Esquece. B. A conciliação das propostas conservadoras e liberais. Gente, o parlamentarismo veio para os caras se enfrentavam. Você não pode marcar essa. D. 2. A única participação popular. Nossa Senhora, se você marcou essa, faz favor, pega aí a tessa e raja, deixa a pisca no chão aí. Depois, a letra D. A sujeição ao poder moderador. Essa que é a correta. Porque, na verdade, o parlamentarismo no Brasil ficava submetido à vontade de D. Pedro II. Entenderam a ideia? Não havia eleição para nomear o primeiro-ministro. O primeiro-ministro era nomeado por D. Pedro. Era o gabinete. E é as eleições para o parlamento, que eram fraudadas. Então, você não pode falar que isso era correto também. É uma diferença essencial. Perdão, havia também eleições, mas eram fraudadas. Então, isso também acontecia, poderia acontecer na Inglaterra. Então, a única que é aí diferente é a letra D de D. Tranquilo? Cinco. Maria Luísa, você pode ler para mim? Fazendo um favor. Só o texto. Professor Paulo, vou ler aqui. Leia o trecho de texto a seguir. O surto de industrialização gerado no segundo reinado foi muito mais fruto da capacidade empreendedora de um homem, Irineu Evangelista de Souza, 1813-1889, o barão de Mauá, que deu uma política industrial inspirada no modelo inglês e auxiliada pelos capitais britânicos, Mauá procurou edificar inúmeras empresas que atuavam nos mais diversos campos, da iluminação pública aos transportes, passando por uma rede bancária que chegava ao Uruguai e à Argentina. O orçamento de suas empresas chegou a ser maior que o do Estado brasileiro, mas, como iniciativa isolada, não vingou em um país agrário escravocrata extremamente estatizado. Galera, se o professor quer abraçar o mundo, mas eu tinha separado o trechinho do barão de Mauá para mostrar, só que não vai dar tempo, porque eu tenho que terminar a correção e falar que ele não fez, não mandou os trabalhos. Mas o barão de Mauá, ele foi educado ali desde pequeno para ser um grande comerciante, com o tio dele, que ele foi morar na cidade, o pessoal mudou a biografia, depois ele trabalhou com o Escocês, que tinha investimentos aqui no Brasil, e ele ficou muito rico, com 15 anos ele já era sócio do tio dele, e ele tinha uma educação, ele esteve na Inglaterra, dominava inglês, ele viu a Revolução Industrial, como é que ficou a Inglaterra após a Revolução Industrial, e ele falou que o caminho do Brasil era ser moderno. Moderno com o quê? Iluminação a gás, o Brasil tinha navios a velas, ele comprou estaleiro, começou a fabricar navios a vapor, até o saneamento, aterrou parte da região do Rio de Janeiro, que era o Alagado, e o governo nunca pagou ele, nunca indenizou, ele fez a primeira estrada de ferro para escolher parte da produção de café para o litoral, o cara era um visionário. Na época do auge dele, ele chegou a ter uma renda de 115 milhões, milhões de réis, se não me engano, que o pessoal aí o converteu como se fosse 60 bilhões de reais, enquanto que o Estado brasileiro, Dom Pedro, o Estado do governo brasileiro, tinha um PIB de 90 milhões de réis. Então era uma diferença enorme, ele chegou a ser o homem mais rico e poderoso aqui do Brasil. E o banqueiro, ele abriu o banco, ele resgatou o banco do Brasil, quem fez a pesquisa viu aí, resgatou o banco do Brasil. O cara era visionário, só tinha um problema. A elite brasileira, que era agra, escadocrata, não queria saber de trabalho, porque trabalhar, sujar as mãos, é coisa de escravo. Na verdade, a elite brasileira agrária, antiquada, escravagista, que era apoiada por Dom Pedro, queria viver só de renda, do lucro, trabalha com os outros escravos. Enquanto que a visão do nosso amigo Irineu Evangelista, o Barão de Mauá, era outra, era da Revolução Industrial, que você tinha que trabalhar, gerar lucro, viver ali, do que você produz, girar a mercadoria. Esse cara estava muito à frente, ele queria industrializar o país. enquanto que a elite brasileira queria exatamente o contrário. Galera, ele passou a ser sabotado, literalmente, sabotado. E o primeiro cara que não gostava dele era Dom Pedro II, porque ele fez Dom Pedro, na inauguração de Estratiféria, pegar uma pá e ali inaugurar uma coisa onde é comum. Mas naquela época, foi considerado uma ofensa, porque trabalho pesado é trabalho de escravo. E ele começou a ser perseguido. Ele teve uma vida frutífera, fez muitos negócios, mas no final da vida ele estava intimidado. Ele acabou perdendo basicamente tudo, mas o cara era tão honesto que ele vendeu todos os seus bens para saldar todas as suas dívidas. E outra coisa, por que a elite brasileira não gostava dele? Porque ele era abolicionista. Ele viu o trabalho escravo como uma coisa ruim. Depois nós vamos ver a Guerra do Paraguai. Ele foi contra a Guerra do Paraguai, desperdiçar dinheiro para lutar na Guerra do Paraguai. É o próximo capítulo, de quarta-feira. Então o cara tinha uma visão muito à frente. Enquanto que o Brasil era um país atrasado com uma monarquia absolutista, com uma elite que só queria saber de escravidão, ele estava muito à frente. E ele pagou caro. Muito caro. Ele foi o maior do Herói Nacional. Tem o filme dele no YouTube liberado, Barão de Mauá. Depois assiste lá para você ver. Ok? Conforme a leitura do texto e seus estudos, assinaram a alternativa correta. Qual é a alternativa correta? Letra E. O surto industrial foi fruto da iniciativa privada, responsável por proporcionar a maior infraestrutura urbana, porém voltada para o desenvolvimento agrário. Tem passagens lá que o Dom Pedro inaugurou uma estrada de ferro do lado da dele e depois mandou abrir uma estrada para ligar lá a região das minas com o Rio de Janeiro para escoar a produção de café do lado da ferrovia dele. Tudo para sabotar. Colocaram fogo no estaleiro dele. Nossa, ele foi muito perseguido. E ele tirou dinheiro do bolso dele, galera. Ele não pediu dinheiro emprestado ao governo nenhum. Dom Pedro nenhum. Nenhum. Ele tirava dinheiro do bolso dele. Morreu sem dever nada. Júlia, pode ler para a gente. Número 6. Na segunda metade do século XIX intensificou-se a imigração europeia no Brasil. Considerando seus conhecimentos a respeito do assunto, disseram-se sobre quais foram os principais fatores internos que contribuíram para que as autoridades estimulassem a vida de imigrantes. Obrigado, Júlia. Nós acabamos de responder uma dessa agora. Por que os Estados Unidos antes vieram para o Brasil? Primeiro veio ali a proibição do tráfico negreiro no Atlântico com a lei Pio Aperdin dos ingleses. Antes disso veio a tarifa Alves Branco que aumentava os impostos de produtos estrangeiros. Isso gerou uma reação dos ingleses com a proibição do tráfico negreiro para forçar a proibição no Brasil para aumentar o mercado consumidor. E isso vai gerar a lei Osébio de Queiroz em 1950 que proibiu o tráfico negreiro no Brasil. Não fosse a faltar mão de obra porque o tráfico interno não dava conta de abastecer as regiões cafeiras de São Paulo principalmente e foi necessário recorrer à imigração para trazer mão de obra para substituir justamente os escravos já que a missão da escravidão era questão de tempo. Essa que é a resposta. Nós acabamos de responder uma igual. Acabamos. Ok? Númeras 7 Complete a cruzadinha a seguir a respeito das políticas de incentivo à imigração e a produção cafeira no século XIX. Vou direto para as respostas senão não vai dar tempo. A Interno B Mão de obra C Dívidas D Propagandas E Terras F Paulista G Constituição H Doação E Enriquecimento Dúvidas 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 Pergunta agora Galera Antes aí de terminar está liberada a trilha valendo três pontos como eu falei no início da aula que entrou atrasada de hoje até sexta não tem provocação eu passei o nome da galera que não fez trabalho não tem como chamar agora e falar o nome do pessoal que não fez trabalho já mandei lá para Wagner se porventura você tiver alguma dúvida ou o seu nome estiver lá e você estiver mandado lá pelo Postivo On tiver algum problema igual tive caso aí não tem problema manda para mim e-mail que a gente vai ver ok vou estar fechando as notas essa semana não vai ter provocação da trilha a trilha está fácil o Arthur já colocou para mim que já tem Deus que me ajude fiz ao mesmo tempo que eu estava explicando a matéria mas vamos lá não tem nada possível quem receber a ocorrência tem que me mandar o trabalho sem falda sobre o Barão de Mauá galera eu queria mostrar um trechinho do filme que são dez minutos mas é muita correria tem um filme do Barão de Mauá assiste da hora um do momento da hora um a hora dez que é quando ele faz Dom Pedro ali pegar a praga Dom Pedro fica revoltado ele explica os investimentos deles o Barão de Mauá estava à frente do seu tempo as pessoas não entenderam essa que é a verdade ok até quarta-feira capítulo doze a crise do segundo reinado ok fechando as notas por favor quem recebeu a ocorrência avisa aí tchau pessoal